Olá amigo ligado na programação da TVT e você que nos assiste por um dos nossos distribuidores ou pela internet. Estamos começando o programa Brasil Consciência desta semana, uma realização do SINCT, o sindicato que representa os servidores públicos federais do INPE, do DCTA, do Semadem e da Agência Espacial Brasileira. No programa de hoje você vai ter uma entrevista completa com o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, que falou sobre praticamente tudo envolvendo o programa Espacial Brasileiro. Mas antes, a gente tem uma boa notícia, principalmente para quem está cursando ou tem interesse de ingressar na carreira científica. A CAPES flexibilizou as regras para o recebimento de bolsas e agora o pesquisador brasileiro que recebe bolsa da CAPES poderá fazer uso, poderá fazer justo também a um salário, uma remuneração de outra fonte de renda, o que não era permitido até então. Para falar sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, o Vinícius Soares, que está aqui na linha com a gente. Bom dia, Vinícius. Obrigado por você ter atendido o nosso convite. Essa decisão da CAPES agora é diferente daquela decisão, daquela portaria assinada em 2010 pela CAPES e pelo CNPq, que permitia o acúmulo de recebimentos, mas que era de caráter temporário. Agora é permanente? Existe a possibilidade disso se estender para os bolsistas de outros institutos também, como o próprio CNPq? Bom dia, Edmond. Bom dia a todos. De fato, essa portaria é uma inovação no Sistema Nacional de Pós-Graduação, não. E ela, na prática, ela é, não sei, uma necessidade hoje do que é a Pós-Graduação no Brasil, porque nos últimos dez anos, pelo menos, a gente conseguiu mudar o perfil da Pós-Graduação, especialmente por causa da lei de cotas na Liga-Duação. Então, a gente tem aí uma Pós-Graduação de caráter mais popular e, especialmente, aí, quando a gente vai viver de classes mais baixas, de classe média. E, anteriormente, a gente tem uma Pós-Graduação muito elitizada. E, com isso, a gente traz uma outra dinâmica, uma outra necessidade dentro da Pós-Graduação. E a gente acha que essa portaria, ela é um avanço em dois sentidos. Primeiro, porque ele permite ao Pós-Graduando bolsista acumular a sua bolsa de estudos com outros tipos de bolsas de assistência estudantil. Para quem não sabe, a assistência estudantil é todas aquelas políticas que englobam instrumentos para permitir a permanência do Pós-Graduando na universidade. Então, a moradia estudantil, restaurante universitário, transporte, todos esses mecanismos. Então, desde então, desde a portaria 2010, existia uma vedação do acúmulo das bolsas de estudos com essas bolsas de assistência estudantil. Então, a partir dessa nova resolução da Capes, o Pós-Graduando consegue acumular essas bolsas. E isso faz com que ele possa complementar a sua renda. E, do outro lado, também faz com que muitos Pós-Graduandos possam ter um vínculo empregatício, possa ter uma complementação de renda. E isso, para a gente, é bastante favorável, porque se a gente for ver mesmo no dia a dia, no cotidiano da Pós-Graduação, esse acúmulo de bolsas com algum outro tipo de renda, algum outro tipo de vínculo, ele já existia, mas ele existia muito na ilegalidade. Então, essa portaria, ela joga a luz para a gente trazer esses Pós-Graduandos justamente para a legalidade. E muitos programas de Pós-Graduação, inclusive, se aproveitavam desse processo de ilegalidade para até perseguir mesmo politicamente os Pós-Graduandos. Então, a gente acha que é muito favorável, até porque a gente pode, com essa portaria, atrair novos talentos para a Pós-Graduação. Então, pessoas que já estão no mercado de trabalho e querem e desejam entrar na Pós-Graduação, eles agora têm um novo estímulo. Ele consegue e ele pode, inclusive, concorrer às bolsas de estudos. E quando a gente vai ver a Pós-Graduação como um todo, a gente vai ver que áreas, como áreas da tecnologia, áreas da ciência, da informação, elas necessitam desse contato do Pós-Graduando, do mestrando, do doutorando com o mundo do trabalho, que isso permite até que a pesquisa possa se tornar mais útil para a sociedade. A gente não cair naquele dilema de fazer uma pesquisa e essa pesquisa ir para a gaveta. Quando a gente tem o contato com o mercado do trabalho, a gente consegue fazer com que a nossa pesquisa possa contribuir no cotidiano da nossa sociedade. Então, a gente acha que, de fato, essa portaria pode revolucionar. E a gente está esperando aí essa portaria entrar em vigor, porque ela entra agora em outubro. Então, até pelo menos o início do ano que vem, a gente vai conseguir medir quais são as consequências dessa portaria. E nada mais... E não tem impedimento também dessa portaria no ano que vem ser ajustada em algum parâmetro que a gente acha que foi deficiente. Muito bem. Para você que está em casa e não conhece o sistema de bolsas, está achando aí que estão beneficiando demais os estudantes, só para lembrar, o valor de bolsa de mestrado da CAPES é de R$ 2.100,00. O de doutorado, de R$ 3.100,00. E pelo que o Vinícius estava falando, quer dizer, esses valores já contemplando os reajustes que foram dados neste ano. Estou falando alguma bobagem, Vinícius? Não, não. Você está correto. Inclusive, esse reajuste que a gente conseguiu agora de 40%, ele é aquém da necessidade, porque a gente já estava com uma defasagem de quase 80% do valor da bolsa. Então, pois é. Com o reajuste que veio para tentar mitigar, minimizar uma defasagem que já vinha de anos, o mestrando, por exemplo, está recebendo R$ 2.100,00 por mês. E antes dessa portaria, se a pessoa quisesse fazer mestrado com bolsa da CAPES, ganhar essa fortuna de R$ 2.100,00, ela tinha que abrir mão, por exemplo, de poder comer no restaurante universitário, o que é um grandissíssimo absurdo, e além de todas as outras concessões. Qual é a expectativa que vocês têm, Vinícius, para que essa liberação, essa flexibilização se estenda agora para outros institutos de fomento, como, por exemplo, o CNPq e também para as bolsas estaduais? Quando é que vocês pretendem ter alguma reunião com o Galvão ou com o Ministério da Educação para tentar costurar isso? O que a gente tem conversado é que o CNPq já está formulando uma nova portaria também, porque a portaria de 2010 foi em conjunto, CAPES e CNPq, e dessa vez a gente vai ter portarias separadas. Então, a CAPES, muito estimulada pelo seu aniversário de 72 anos, que foi na semana passada, lançou essa portaria, e aí o CNPq agora está ajustando como é que vai sair a portaria deles. Mas a gente acredita que sim, essa portaria, essa futura portaria do CNPq, tanto da CAPES, pode causar um efeito cascata também nas fundações de amparo nos estados. Então, tem algumas fundações de amparo que já permitem, em algumas certas circunstâncias, como, por exemplo, a própria FAPESP, mas a gente acredita que outras fundações de amparo vão também abrir essa oportunidade. Porque a gente precisa, na prática, trazer a pós-graduação para o século XXI. No século XXI, a gente tem uma outra demanda. Agora, isso também não quer dizer que a gente não vai continuar a lutar pela dedicação exclusiva na pós-graduação, a partir da oferta de novas bolsas de estudos, a partir da valorização do valor da bolsa. Porque, se a gente for ver hoje, esse valor de R$3.100, muitas vezes, é para sustentar uma família inteira de quatro, cinco pessoas. Então, muitas vezes, o pós-graduando é a única renda familiar e que, de fato, ele precisa ter uma complementação de renda, seja dando consultoria, seja lecionando em alguma universidade, de fato, fazendo com que ele tenha um complemento de renda. Então, para a gente, essa atualização é muito positiva. E a gente, juntamente com o Movimento Nacional de Pós-Graduandos, com os representantes de SEMP, com as associações de pós-graduandos, vamos estar monitorando também essas decisões dos programas de pós-graduação e das instituições de ensino. Porque lá, na portaria lançada pela Capes, tem um dispositivo dizendo que quem vai autorizar esse acúmulo são os programas e as universidades. Então, a gente também vai estar fazendo esse monitoramento para que esse direito do pós-graduando, ele seja, sim, de fato, exercido e que não tenha nenhum impacto durante a avaliação do programa. Já que, a cada quatro anos, os programas são avaliados a partir do sistema de avaliação da Capes. E aí, a gente quer que essa portaria não tenha um impacto no sistema de avaliação. Grande número, o Vinícius falou, e grande número de pós-graduandos leciona em ensino fundamental e médio nas redes estaduais que estão aí com um grande problema para compor os quadros de professores. A gente tem notícia todo dia de São Paulo, por exemplo, no Rio, no Rio Grande do Sul. Isso realmente ajuda bastante. Um pouco desse perfil do estudante vocês vão apresentar a partir da semana que vem na SBPC, para você que está nos assistindo em casa agora. começa no domingo, com a abertura solene, às oito da noite, a edição anual da Feira de Ciências da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, a SBPC 2023. E a NPG estará lá. Conta um pouquinho para a gente do evento, da participação de vocês, Vinícius. Isso, a gente vai participar da reunião anual da SBPC. Historicamente, a NPG, inclusive, surgiu dentro de uma SBPC. Então, a gente volta a participar dessas atividades e a gente acha que, como é a maior feira de ciência da América Latina, o maior encontro de cientistas da América Latina, a gente vai aproveitar essa oportunidade para, no dia 24, na próxima segunda-feira, lançar o que a gente está chamando de dossiê Florestan Fernandes, em homenagem ao, então, deputado Florestan Fernandes, que foi autor de um projeto de lei que defendia os direitos dos pós-graduandos. E esse dossiê vai trazer justamente qual é a condição jurídica e política do pós-graduando hoje no Brasil e também fazendo uma comparação com alguns países no mundo, com alguns países em desenvolvimento e também países desenvolvidos, para que a gente possa apresentar algumas alternativas para a valorização dessa carreira aí do pós-graduando. Porque hoje, apesar de a gente ser muito importante para o desenvolvimento nacional, nós somos diretamente responsáveis por 90% da ciência produzida no Brasil. Apesar disso, ainda a gente não tem uma cesta de direitos básicos que possam garantir a nossa seguridade. Então, por exemplo, esse tempo de dois anos que a gente passa no mestrado, quatro anos no doutorado, ele sequer é contabilizado para o nosso tempo previdenciário. E a gente acha que é injusto o Brasil fazer isso com os seus filhos que estão se dedicando aí cotidianamente para o desenvolvimento nacional, né? Então, a gente vem preteando muito os direitos previdenciários, alguns direitos trabalhistas, como, por exemplo, o próprio adicional insalubridade, né? Porque você veja, na universidade, professores e técnicos que estão, por exemplo, em laboratórios, conseguem receber adicional insalubridade. O pós-graduando, não. Parece que a gente aí, um ET que a gente pode estar subordinado, por exemplo, a efeito de químicos, né? Então, a gente vem pautando justamente esses direitos para que a gente possa criar um sistema que possa dar uma seguridade e possa dar uma condição adequada da produção científica no país. Então, aí, convidar todo mundo também para participar. Vai ser um lançamento público com diversas autoridades da comunidade acadêmica, comunidade científica, presidente da CAPES, presidente do CNPQ, próprio Ministério da Ciência e Tecnologia, da Educação. Convidamos diversas entidades para estar lá. E vai ser um documento que vai, com o objetivo de provocar a comunidade acadêmica e científica a refletir sobre a condição do pós-graduando para que, no próximo período, a gente possa mudar essa realidade. Tá certo. Desejo sucesso aí à NPG e à participação na SBPC, que vocês consigam aí estender esses benefícios para mais estudantes. Obrigado, viu, Vinícius? Muito obrigado, Edmo. E abraço aí a todos. O programa Brasil Consciência vai para um rápido intervalo e, na sequência, você fica com a entrevista com o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon. É um instante só, não sai daí. Segundo bloco, o programa Brasil Consciência é de volta e a gente fala agora sobre o assunto principal do nosso programa de hoje. A gente conseguiu entrevistar o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, Marco Antônio Chamon, o primeiro servidor público de carreira do INPE a alcançar o cargo do comando da principal agência de fomento da atividade espacial brasileira. Antes da gente começar a nossa conversa com o Marco Antônio Chamon, vamos ver rapidinho a biografia que foi apresentada dele no dia da cerimônia de posse. Acompanhe. Marco Antônio Chamon é graduado em Engenharia Elétrica pela Universidade Estadual de Campinas, mestre em Engenharia e Tecnologia Espacial pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, ITA, e doutor em Eletrônica pela Escola Nacional Superior de Aeronáutica e Espaço, na França. Com vasta experiência no campo espacial, ocupou posições de destaque ao longo de sua carreira. Foi coordenador do Programa de Satélites Científicos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, coordenador de Gestão Tecnológica, coordenador substituto de Engenharia e Tecnologia Espacial e coordenador de Planejamento, Orçamento e Avaliação do Instituto. Também exerceu a função de gerente da Missão Espacial Sábia Mar, dedicada a estudos oceanográficos. Muito bem, então agora a gente vai em link direto com a Agência Espacial Brasileira, gentileza, presteza da assessoria de imprensa que viabilizou essa entrevista. Estamos direto com o Xamon. O Xamon está em Brasília ou está na agência em São José dos Campos, Xamon? Agência em Brasília. Bom, boa tarde, doutor Xamon. Então, vamos começar a nossa entrevista pelo básico, pelo principal. Como é que o senhor recebeu a notícia? Como é que foi feito o convite para o senhor? Quando que foi? E como que o senhor recebeu a notícia de que o senhor estava sendo convidado para comandar a AEB? Boa tarde. Boa tarde, então, respondendo diretamente com muita surpresa. Eu estava no INPE, servidor do INPE, você sabe disso, e eu ouvi um telefonema e aí foi um telefonema muito direto, muito simples, direto, olha, estou chamando, boa tarde, boa tarde, gostaria de convidá-lo para presidente. Aí, aquela surpresa, poxa, puxa, fico muito honrado, mas eu pedi um tempo para pensar, conversar com a esposa, família, etc. Dia seguinte, já estava decidido e eu aceitei aí o desafio. Talvez eu pensei um pouco mais, aceitei o desafio e a partir daí foi aquele processo que você conhece, posse, uma aviação, etc. Mas, na realidade, eu não tinha essa expectativa no meu radar. Eu sou um cara, bom, eu sou um cara de engenharia, passei a maior parte do tempo no INPE na engenharia, fazendo satélite, ou tentando fazer satélite. Há alguns anos eu pulei para a área de gestão, mas é planejamento, orçamento, etc. Então, a gestão no sentido da presidência da agência não me ocorria, não estava numa perspectiva nem mesmo uma última linha na minha lista. Então, foi uma grande surpresa, mas deu vontade. A gente entende perfeitamente, principalmente, a parte de ter que falar com a esposa antes, viu, doutor? Deu tudo certo, imagino que ela já concordou. Vai mudar para Brasília com a família inteira ou o senhor pretende fazer translado São José a Brasília? Isso ainda está um pouquinho em definição, mas em princípio. Não vem a família toda porque eu tenho um filho no exterior, então esse não virá, mas em princípio o restante da família, a esposa e um dos filhos deveriam vir. Essa é a... Perfeitamente. Está lá aqui pelo tempo que a ministra considerar razoável a gente ficar aqui na presidência. Eu gostaria muito de ter um tempo de trabalhar pelo programa espacial. É a minha história. Perfeitamente. No dia que o senhor foi anunciado como presidente da Agência Espacial Brasileira, a gente entrevistou também um outro servidor de carreira que hoje ocupa a direção do INPE. E vamos dar uma olhadinha no que ele falou a respeito da sua nomeação. Eu não tenho nenhuma... Vamos dizer assim, nenhuma restrição a nenhum dos presidentes. Todos eles que passaram, eu respeito, trabalho com todos eles e parabenizo a todos. Mas, em especial, o Chamon, que é um colega de trabalho, que, como eu, é um funcionário de carreira do INPE, acender a Agência Espacial Brasileira, é um prazer enorme para um diretor ver um funcionário que virou coordenador, que foi vice-diretor e agora acender a Agência Espacial Brasileira. Então, quer dizer, traz com ele, ele carrega com ele uma experiência institucional que a minha esperança é que facilite a relação entre as duas instituições ainda mais do que já foi facilitado no passado. Muito bem, o senhor acredita que a nomeação do senhor para a Agência Espacial Brasileira, o próprio Clésio, que já está há algum tempo lá na direção do INPE, e a nomeação do Galvão, ele não é exatamente um servidor do INPE, mas é um servidor de carreira, que hoje está ocupando uma das principais agências também do Ministério de Ciência e Tecnologia, depois de ter passado pelo INPE. o senhor acha que isso é um fortalecimento para a carreira de Ciência e Tecnologia, para os servidores, e, por que não dizer, também para o INPE, que andou tão criticado, digamos assim, nos últimos tempos? Vamos por partes. Eu acho que, modestamente, eu vou me retirar dessa sua lista, mas, seguramente, a presença de um servidor de carreira da área de Ciência, Físico, o doutor Clésio de Nardim, no INPE, e do professor Galvão, no CNPq, o professor Galvão meio que dispensa as apresentações, ele tem um histórico muito grande, não apenas a passagem para o INPE, presidente da Sociedade Brasileira de Física, diretor do Instituto de Física da USP, e, recentemente, recebedor da Grã-Cruz de Mérito Científico. Então, é, seguramente, uma sinalização de que a ciência está em grande evidência no governo. Tem grande impacto e se espera, aí eu acho que a gente tem que ir além, tem que dizer o seguinte, é aquele voto de confiança do tipo, pesquisadores, cientistas, estão nas instituições de, com alguma liderança em vários setores, seja fomento com o CNPq, seja a atividade espacial na EB, ou atividade espacial em meio ambiente no INPE, e em outras instituições onde isso aconteceu também, a ciência está em evidência e será cobrada. Tenho certeza que a sociedade e o governo, atrás disso, vão cobrar da ciência aquela devolução para a sociedade. O que ela faz, mas que tem que aumentar. Interessante o senhor falar em devolução para a sociedade, na posse, o senhor comentou o discurso da ministra Luciana Santos no G20 sobre a questão de combater a desigualdade e como que o programa espacial poderia contribuir com isso. Infelizmente, a gente teve nos últimos anos por N motivos, não apenas motivos políticos, mas orçamentário e de governança, enfim, de toda a ordem que frearam o programa espacial brasileiro para não dizer que não parou completamente. O senhor acredita numa retomada? Nós estamos num momento de retomada do programa espacial brasileiro, doutor? Eu acho que sim. Uma retomada com mais vigor, buscando o maior protagonismo. Eu acho que isso é muito claro dentro do governo que o programa espacial brasileiro tem grande visibilidade dentro do governo por algumas razões. Primeiro, ele permite que o Brasil retome um certo protagonismo internacional. O programa espacial sempre foi um instrumento, todos os países, de inserção internacional. Mostrar que você tem uma parceria, mostrar que você tem algo a oferecer globalmente. Isso, o Brasil tem o que oferecer. Então, essa parte é uma parte importante, a inserção internacional. E aí, o grande desafio, nós estamos ainda construindo essa solução, o grande desafio é o seguinte, se você considerar as questões, só para retomar a expressão que você usou, redução de desigualdades, redução de assimetrias regionais, que são grandes temas dentro do governo, eu entendo a transversalidade, que é um outro tema muito grande dentro do Ministério, eu entendo que a IB tem a obrigação, o Programa Espacial Brasileiro tem a obrigação de estar nessa agenda. Como é que ele vai se inserir nessa agenda, diretamente ou indiretamente, é algo que nós ainda estamos construindo. Mas eu acho que a gente tem que, as ações que a gente faz, vão ter que ter isso em mente agora. Como é que eu caminho para a redução de desigualdades? Desigualdades de todos os tipos, gênero, raça econômica, todas essas desigualdades têm que estar abraçadas. O Programa Espacial não vai resolver os problemas de desigualdade do Brasil, ninguém espera isso, mas ele tem que contribuir de alguma forma. Ele tem que, mais telecomunicação, tem que chegar nas regiões mais isoladas. A própria atividade espacial tem que entrar talvez nos currículos, aprofundar isso dentro das escolas, parte também do trabalho da eleição. É uma construção que não está feita ainda, mas que deverá ser feita rapidamente. Precisamos inserir o Programa Espacial, além das atividades que a gente já conhece, tem que monitorar desmatamento, tem que monitorar desmatamento, tem que monitorar queimadas, tem que monitorar queimadas, tem que promover a indústria nacional de alta tecnologia, sim, essas coisas todas, isso tem que continuar sendo feito. Isso indiretamente ajuda a redução dos desigualdades. se você gera emprego, se você distribui renda, isso reduz desigualdades, mas é indireto. Como é que o Programa Espacial, a Agência Espacial Brasileira, trabalha mais diretamente nessa redução de desigualdade é a construção do desafio que a gente tem. Essa não é a primeira vez que a gente está conversando, a gente teve em 2019 na sala do senhor, na coordenação da Engenharia Espacial do INPE. Vamos dar uma olhadinha. Do ponto de vista tecnológico, a dificuldade maior que nós tivemos foi, eu acredito, na questão dos testes da carga útil, ou seja, essencialmente das câmeras. Esses a gente nunca tinha feito. Por exemplo, o teste da câmera chinesa, que é uma câmera experimental totalmente nova, isso teve que ser desenvolvido. Do ponto de vista daquilo que nós fizemos, os equipamentos que nós desenvolvemos, provavelmente o mais complicado, o desafio tecnológico maior, foi o ajuste com o GPS de alta precisão. Porque isso teve que ser introduzido no computador de bordo, isso era novo, teve que ser introduzido no sistema de controle, então isso era um pouco diferente. E a taxa de dados era bem maior também, isso foi um outro desafio que nós enfrentamos. Bom, naquela oportunidade, como o senhor disse, a gente estava vivendo um momento único com dois satélites sendo integrados ao mesmo tempo dentro do LIT. Hoje, a gente tem uma situação um pouco diferente, o LIT não tem nenhum satélite em integração nesse momento, vocês estão trabalhando no Amazônia 1B, construindo o satélite Amazônia 1B, mas há a perspectiva de num futuro próximo nós temos um momento semelhante com o novo Ciber, do Ciber 6, e quem sabe esse Amazônia 1B sendo integrado. A gente pode entender que agora nós vamos ter uma demanda um pouco mais frequente, constante, de pedidos que possam movimentar não somente a atividade, a estrutura do país dentro do INPE, dos demais órgãos responsáveis pelo fomento da exploração espacial brasileira, nós vamos ter uma política de Estado para o espaço? O senhor sente essa disposição no governo que o senhor acaba de integrar? Totalmente. Em 2019, nós vivemos aquilo que a gente chama de um bom problema. Dois satélites, duas equipes integrando dentro do LIT, às vezes disputando o espaço. esse é um bom problema. Isso significa que você tem atividade dentro do programa espacial. Eu acredito que o momento do programa espacial é muito bom dentro do governo. A sinalização é toda nesse sentido e a gente vai buscar, isso não está dado, isso tem que ser construído, isso não está dado, vai buscar esse programa de Estado. O que é importante e muito rapidamente é que a indústria espacial do Brasil que é muito pequena, ela tem um número muito pequeno de empresas, empresas pequenas, empresas que nós ainda estamos naquele estágio do programa espacial parcialmente, mas ainda estamos naquele estágio do programa espacial que é fortemente dependente de governo. Ele continua fortemente dependente de governo no mundo todo, mas parcelas de outras atividades já têm entrado no programa espacial, ou seja, atividades do setor secundário, do setor industrial diretamente no programa espacial, não fornecendo partes, isso ele sempre fez, fornecendo componentes, etc., mas fornecendo satélites inteiros e até satélites mais serviços associados. Isso existe, existiu sempre na área de telecomunicações e agora se expandiu para as outras áreas. Nós queremos isso para o programa espacial também, mas neste momento o que existe, porque existe o satélite sino brasileiro, que tem um ozônio um berço integrado, etc., o que é necessário é retomar as encomendas para a indústria, que ficou muito fragilizada nesses últimos anos, retomar esses investimentos na indústria espacial, fortalecer essa indústria espacial e permitir, aí permitir cadência. não é fácil de fazer, porque se você olhar os meus discursos, inclusive, mas de todos os diretores do INPE passados, esse discurso é o mesmo, nós precisamos disso. Se você for na Associação das Indústrias Aéreas e Espaciais do Brasil, o discurso é exatamente o mesmo, cadê o programa de Estado, cadê a cadência de demanda. Então, nós temos que trabalhar em duas frentes, temos que retomar as encomendas, é governo fortalecendo o programa espacial e temos que, aí, tentar, bem devagar, buscar novas alternativas do programa espacial. Tem o Santérez que a gente faz, mas, cito rapidamente, o programa Ártelis, que, por enquanto, ainda é uma discussão mais de alto nível, uma discussão mais de diretrizes, mas que a gente gostaria de se transformar, de transformar numa, de encomendas para a indústria. E essas encomendas podem vir de outros lugares, da própria NASA, como está acontecendo em Blumenau, agora. Então, a gente precisa fortalecer o programa industrial, vamos repetir, mas é para síntese, fortalecer o programa espacial brasileiro, as indústrias do programa espacial brasileiro via encomenda e buscar alternativas para que elas dependam cada vez menos do governo. Nunca largarão isso, porque o governo tem suas prioridades, mas que elas têm oportunidade de ir para outros horizontes, para menos governo e mais outras atividades, exportar, etc. Muito difícil? Muito difícil. As barreiras centradas são muito grandes? São. Mas há perspectivas. Algumas coisas a gente já conseguiu furar, algumas opções lá fora a gente já conseguiu obter. Interessante o senhor ter falado da missão Artemis, era até uma pergunta que a gente pretendia fazer. Nosso passado não muito distante de colaborações com a NASA traz algum sucesso, mas traz, vamos chamar assim de uma maneira leve, um vexame com relação à nossa participação na Estação Espacial Internacional. Por uma gentileza dos países que integravam a ISS, nossa bandeira não foi retirada, mas a gente efetivamente não cumpriu com o acordo que a gente se propôs a cumprir, não fizemos os componentes que a gente deveria entregar e não participamos com aquilo que a gente se comprometeu. Como impedir que o mesmo ocorra com a missão Artemis? A questão é muito boa. Primeiro, você não vai prever o futuro e não vai conseguir medir, obviamente, mas você tem lições aprendidas. Você sabe que algumas coisas não devem ser feitas. Você tem que ir com algum cuidado. A vantagem do Artemis ou Artemis, como os americanos chamam o Artemis, ficaremos no Artemis, que é a forma que nós aprendemos na escola. A vantagem do Artemis neste caso, em relação à Estação Espacial, é que nós, primeiro, entramos em um acordo não muito depois, nós entramos em um acordo já, quando está cedo, digamos assim. Esse é o primeiro ponto. Segundo, o acordo ainda está sendo construído no sentido de o que vamos fazer e o que não vamos fazer. Tem coisas que estão prontas, por exemplo, a NASA lança, ano que vem, uma nova missão tripulada para a IMA, mas a natureza do programa é uma busca de atração de empresas, perdão, de países emergentes no programa espacial, países que não têm tradição no programa espacial, que gostariam de ter, para dentro desse acordo. A posição do Brasil nessa situação é muito diferente da posição no passado. então você tem de um lado no Artemis grandes países com grande tradição e muito orçamento na ASA, na Agência Espacial, na União Europeia e coisas desse tipo. Você tem países como o Brasil com tradição no programa espacial, mas orçamentos bem mais modestos e você tem países com vontade de entrar. E o Brasil se tornou, nesse caso, isso foi mostrado na reunião que aconteceu na Polônia mês passado, talvez, ou ainda este mês, já não lembro mais, mas recentemente, um mês, eu coloco um mês nisso, a reunião que acontece na Polônia é uma reunião na qual o Brasil lidera e busca atrair para si uma espécie de subgrupo dentro do Artemis, não é um subacordo, simplesmente um arranjo dentro do Artemis e que o Brasil meio que lidera, nem não, o Brasil efetivamente lidera países emergentes que entendem que parece mais interessante conversar com o Brasil que não está tão distante quanto uma NASA. Então, o Brasil meio que, meio não, expressão horrível, o Brasil lidera um grupo de países emergentes que tem interesse e lidera, olha o sentido, lidera significa o seguinte, quais são as lições que nós aprendemos, quais são os cuidados para entrar no programa espacial, nós temos, erramos o suficiente ao longo da história para termos o que contar. Então, o primeiro aspecto é que está sendo trabalhado com algum cuidado, nós entramos cedo no programa e a nossa ambição dentro do programa Artemis, aí é que vem a parte que, muito provavelmente, nos assegura uma certa estabilidade dentro do programa. esse é um programa para criar uma base permanente na Lula, uma permanência humana maior na Lula. Esse é o objetivo do programa, talvez daqui a 30 anos, que vai começar em países como Estados Unidos com a volta a voos tripulados. Como é que o Brasil contribui para isso? O Brasil vai fazer foguete para ir para a Lula imediatamente? O Brasil não vai fazer, pelo menos não imediatamente, um foguete para levar a população para a Lula. Nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é participar do programa e construir devagar o nosso próprio programa e isso pode começar de várias maneiras. Enquanto que a estação espacial era um artefato do espaço, para você contribuir para a estação espacial, você tem que ter tecnologia para fazer partes da estação espacial, uma base permanente na Lua é um desafio de uma luz na natureza. Você precisa de muita tecnologia, sim, foguetes, sim, partes para construir a base, sim, mas você precisa também de conhecimentos, desenvolver conhecimentos para logística, desenvolver conhecimentos para transporte dentro da Lua, desenvolver conhecimentos, e aí eu chego no ponto que eu queria colocar, para alimentar uma mini população humana na Lua. Alimentar significa fazer ou viver lá, você precisa de oxigênio, você precisa de água, isso não existe lá, você precisa de alimento. Então, nós temos, na realidade, não assinamos ainda, mas estamos em vias de assinar, uma cooperação com a Embrapa para fazer, como é que a gente traduz o Space Farming? Fazendas lunares. Fazer plantação, não, você não vai plantar no solo, no mar, mas são ponteiras, selados, com todas as condições para produzir alimentos na Lua. A Embrapa tem tecnologia para fazer isso, sabe fazer isso, o agro é alguma coisa que a gente está muito imbuído, a gente conhece muito e tem muita tecnologia no agro. A Embrapa sabe fazer isso, estamos em um acordo, assinando um acordo com a Embrapa para isso. Mas é uma contribuição pequena, ela não é pequena, primeiro ela é essencial, você não vai ser isso, é uma parte que nós estamos assumindo e é uma parte que, acho que dá para perceber, apesar de modéstia, é uma parte que a gente consegue fazer, a gente consegue entregar, portanto, fugimos do vexame nesse sentido, que você se referiu, podemos fazer, nós podemos entregar e isso serve de degrau para a gente entrar no programa e fazer mais coisas. Tem mais coisas? Estamos prospectando mais coisas. Perguntamos para a Petrobras se ela tem alguma coisa para fazer. Esse é um trabalho em que nós não estamos internalizando na EB ou nos órgãos do CIDAI todo o trabalho, mas isso está transbordando para outras instituições. Então, eu acredito que, com medidas desse tipo, nós temos boa chance de fazer o projeto avançar com sucesso. Muito bacana, vamos deixar registrado, são 14 horas e 57 minutos desta quarta-feira, dia 19 de julho. O presidente da EB está dando uma notícia aqui para a gente nessa entrevista, que a EB vai celebrar um convênio com a Embrapa para que a Embrapa brasileira, a tão desprestigiada por muitos Embrapa, vai desenvolver tecnologia para produzir alimento no espaço. O Brasil, segundo ou terceiro maior produtor de alimentos do mundo, minha memória agora não consigo lembrar do ranking, mas entre os cinco, seguramente, vai ser responsável por produzir, possivelmente responsável para produzir alimentos no espaço. Muito bacana essa informação. A gente vai falar mais sobre o programa espacial brasileiro e a posse do novo presidente depois do intervalo. Um instante só, não sai daí. Doutor, além da questão da missão Artemis e dos programas que estão em andamento, o senhor, como o egresso do INPE, fez parte de uma parte da missão espacial brasileira, a antiga MEC-B, que deu certo. A produção de satélites brasileira vai bem, obrigado, é reconhecida no mundo, tem parceria com a China, vai fazer satélite agora também em parceria com a Argentina, a gente já fala disso, mas tem também um lado que ainda não conseguiu literalmente decolar, que é a produção de foguetes. O Brasil vai lançar foguete, doutor? Sim, vai lançar foguete. Da mesma maneira que no Artemis nós já começamos estudos e cooperação com a Embra, o senhor mesmo salientou agora há pouco, estudos são no começo, mas nós estamos fazendo. Da mesma maneira, nós estamos prospectando, eu começo pelo final da sua pergunta, nós estamos prospectando, dentro das possibilidades da base de Alcântara, atrair para fins comerciais foguetes de outros países. Então, é a utilização da base para fins de lançamento, abrir a base para outros foguetes. Por que que isso, por que que a gente insiste nisso, fala do primeiro lançamento da Inospace, etc.? Porque isso é uma mudança de perspectiva, embora ela já estivesse lá atrás da ideia, mas é uma mudança de perspectiva em relação à própria MEC-B. A MEC-B era um programa, você vai me corrigir se faltar algum detalhe, mas que nós dois conhecemos, a MEC-B era um programa de caráter, desenvolvimento da nossa autonomia, tanto na área de satélites, quanto na área de centrais de controle, de centros de controle de satélites, foguetes e bases. As aplicações, inclusive, você lembra disso, elas são anteriores. O Brasil já era muito bom em aplicações para a área de satélites quando a gente começou a fazer satélites. As aplicações são muito anteriores a isso. Então, o programa MEC-B tinha essa pegada, essa ideia de construção de uma autonomia nacional. Nós não abandonamos essa linha, essa linha continua com a linha importante, é a linha principal do programa espacial, construção de uma autonomia para a soberania do país. Agora, no meio do caminho, enquanto você aguarda, por exemplo, o desenvolvimento dos foguetes, que são mais difíceis de fazer, foguetes, bom, todo mundo sabe, todo mundo, não sei se sabe disso, mas existem muitos países que têm programas espaciais. Antigamente, antes da chegada dos kiosats, dos nanosats, tinha uma vintena de países do mundo mais ou menos com programas espaciais de relevância, outros agora entraram aproveitando essa onda do kiosats, mas o número de países que fazem satélites é muito superior ao número de países que têm foguetes. Tem uma dezena, os números são bem redondos, uma dezena de países no mundo com foguetes, um pouco mais, com capacidade de fazer foguete, embora não faça, Inglaterra é o caso, mas o número de países com foguetes é menor porque o desafio é maior, os custos são maiores, etc. Então, enquanto nós aguardamos esse desenvolvimento pelo lado brasileiro de foguete, você tem a base e a base não vai ficar esperando os foguetes brasileiros, eu acho que tem todo sentido a base se abrir, inclusive, do ponto de vista econômico, para a exploração desse potencial geográfico que a gente tem, melhor posição do mundo para o lançamento de foguetes é a base de Alcântara, então, a gente tem essa nova perspectiva de utilização da base de lançamento, isso aí vai ser perseguido, vai continuar a ser perseguido, com os cuidados que tem que ser, tem que existir, talvez não muitas pessoas saibam, você sabe disso, eu estava em 2003 em Alcântara quando houve um acidente, tá? e não é uma lembrança que me agrada, não é uma lembrança que agrade a ninguém, certo? O que a gente faz é lamentar enormemente a perda das 21 vidas, essa é a primeira coisa, as famílias que perderam seus entes queridos que estavam lá e que eu conheci, conheci aquele pessoal, embora fossem todos do DCTA, eles trabalhavam juntos, um dia anterior nós tínhamos combinado o campeonato de truco no dia seguinte, a coisa estava muito avançada, aconteceu um acidente, uma grande fatalidade, você perde as vidas, depois você perde o conhecimento, e se você perguntar, vale a pena? Não, não vale a pena, morreram uma pessoa, lógico que não vale a pena, tá? E a gente lamenta muito isso, a gente lembra o que aconteceu, homenageia esse pessoal, não é para perder a memória do que aconteceu, e trabalha para que isso nunca mais se repita. Então, os cuidados que existem na base de Alcântara hoje são absolutamente, nós tomamos todos os cuidados possíveis para que isso não se repita, as condições de segurança sejam mantidas. Isso é um pouco validado pelo fato de que estrangeiros estão querendo usar a base e já usaram. Então, isso garante num certo sentido que nós estamos na boa direção para colocar as condições de segurança na base. Então, para terminar a minha fala sobre a base, mas fique à vontade para perguntar sobre o assunto novamente, eu acho que o Brasil tem que ter uma base de lançamento, tem que ter o seu foguete. Porque o Brasil é grande e o Brasil não dá para esconder o Brasil no mar. Nós temos uma posição geográfica limitada, privilegiada, nós temos uma posição extremamente próxima do Equador, a visada para o mar é absolutamente gigantesca, tem 100 graus de visada para o mar, você lança satélite geostacionário e lança satélite colar do mesmo nível, do mesmo base, então ela tem grandes condições geográficas para fazer isso, e o Brasil deve perseguir isso daí. Então eu acho que isso é importante. A gente não pode esquecer que no mundo todo a atividade espacial é uma atividade de risco. É risco no sentido de que satélites falham, a gente sabe disso, na realidade o programa espacial brasileiro é, eu diria, bastante bem-sucedido, nós tivemos falhas ao longo da história, a gente sabe disso daí, mas grandes satélites têm, em geral, sido muito bem-sucedidos, e eu chamaria a atenção para o Amazônia 1, que é satélite totalmente brasileiro, e que é extremamente bem-sucedido, mas continua sendo uma atividade de risco, risco para o satélite, que pode falhar, porque você perde a missão, perde o investimento que é feito, mas riscos também, no caso, de base, para vidas humanas, para infraestrutura, etc. e isso precisa ser cuidado, e nós estamos fazendo. Nós tivemos também, no ano passado, a publicação de um decreto que estabeleceu o novo Conselho Nacional do Espaço, o CNE, e nós já tínhamos o Conselho Gestor da EB, e já tínhamos um outro Conselho de Atividades Espaciais, e neste momento, está tramitando na Comissão Nacional de Ciência e Tecnologia, no Congresso Nacional, a Lei Geral do Espaço, uma lei que nós ainda vamos falar dela aqui no programa Brasil Consciência, você que nos acompanha, possivelmente na próxima edição. Está faltando, está sobrando governança e faltando programa, doutor? Ou ainda há lacunas com relação à legislação que devem ser preenchidas? Nós precisamos de uma lei geral do espaço. É uma lei simples, uma lei curta, uma lei que organize as questões de uso do espaço, de autorizações para uso seja de bases, seja de foguetes, isso nós precisamos. O que nós não precisamos, obviamente, são leis que amaram atividade econômica ou atividade de pesquisa. Então, nós estamos, a EB está, nós não estamos sozinhas nisso, o INPE está nisso, o Ministério de Ciência e Tecnologia está nisso, a DPS está nisso, nós pretendemos, inclusive, envolver o MEDIC nessa discussão, porque o MEDIC tem um setor de área no espaço agora. Então, essa é uma discussão em andamento. Isso ainda vai ser votado, é assim que funciona, isso tem idas e vindas. Nós temos um primeiro, na realidade, já é o segundo, que é o substitutivo que está sendo votado na comissão. Então, já é o segundo documento, a partir da primeira discussão. Nós temos subsídios muito importantes de um trabalho do GT12, um grupo de trabalho que foi instituído lá atrás, e que trabalhou em cima da Lei Geral do Espaço. Então, vamos lá, a Lei Geral do Espaço é necessária, ela regula uma série de atividades que não é que estavam sendo mal feitas, mas estavam sendo feitas sem esse amparo legal. Esse é o primeiro ponto. Aí você tem o Conselho Nacional do Espaço criado por decreto, o mesmo decreto, se não me engano, no mesmo decreto, ele transforma em permanente o CDPEG, que era um comitê ad hoc, que tinha sido criado por um tempo curto, por um tempo limitado, acho que eram 360 dias, qualquer coisa desse tipo, para uma série de atividades para fazer crescer o programa espacial. Então, havia projetos mobilizadores, testemunhas, correntes, havia a questão da base do Alcântara, havia a questão da Lada, havia uma série de questões desse tipo. Bom, esse CDPEG se torna um órgão permanente, dentro do mesmo decreto que cria o Conselho Nacional do Espaço. O Conselho Nacional do Espaço é um conselho para criar, segundo as atribuições dele, duas grandes diretrizes. Uma no setor internacional, organizar um pouco como é que se faz as operações internacionais, e a primeira, que é a mais significativa, é dar diretrizes ao programa espacial. Ele é um conselho de altíssimo nível, ele é composto por ministros, ou seus suplentes são secretários executivos, e isso é bastante importante, porque isso dá grande, grande força aos decisores para o Conselho. Bom, o Conselho Superior da Agência, vamos lá, o Conselho Superior da Agência, ele orienta as atividades da Agência Espacial Brasileira e do Programa Espacial Brasileiro, que está sob a coordenação da Agência. O Conselho Superior da Agência, obviamente, não se superpõe, não ultrapassa o Conselho Nacional do Espaço, é justamente o contrário, as diretrizes do Conselho Nacional do Espaço vêm para a Agência Espacial Brasileira, são discutidas dentro do Conselho Superior da Agência e se transformam nas políticas de Estado para o setor espacial. o que é que está fora disso daí? A governança para o programa PESE, por exemplo, ela é definida também no nível do Conselho Nacional do Espaço, o grande Conselho, mas ele, por exemplo, não é definida no Conselho Superior da Agência. O que o Conselho Superior da Agência e a Agência Espacial Brasileira podem fazer é trabalhar com a defesa naquilo que o pessoal tem chamado de programas setoriais. O programa setorial da defesa, da mesma forma que a agricultura pode ter um programa setorial na área espacial, eles, sim, são trazidos na agência e conversados aqui. Então, a ideia é, já existe o Conselho Nacional do Espaço que está instituído para o decreto, então ele estabelece as grandes diretrizes, eu acho isso importante, eu acho que isso daí é uma governança que nos soltar de alto nível e você precisa da Lei Geral do Espaço. não tem governança demais, você tem dois grandes pacotes, tem o Conselho Nacional que também tem essas diretrizes e que não vai poder fugir da Lei Geral do Espaço, porque é lei, vai ser votada, e a lei que diz em grandes linhas o que você faz e quem é que faz. Não tem governança demais, agora, tem programa de menos? Aí, arriscando a posição do presidente da Agência do Brasil, vai dizer que sim, está faltando dinheiro no programa espacial, eu quero mais programas, eu quero mais projetos, você vai dizer, mas você tem fôlego para conseguir fazer, você tem o CIRAS, você tem o Amazonas e o B, você tem o programa Tênis, você tem o programa da Brasileira, você quer mais? Quer. Eu quero mais gente no programa espacial brasileiro, tanto servidores públicos, quanto empresas, e eu quero mais dinheiro no programa espacial brasileiro. Então, sim, está faltando programa nesse sentido, está faltando programa, não está faltando seguramente ambição. Então, os programas que existem são menores do que a ambição do programa espacial brasileiro. Muito bem, bom, um dos motivos da gente convidar o presidente, o novo presidente da Agência Espacial Brasileira, convidaríamos quem quer que fosse, mas, neste caso, o motivo especial é porque nós, como vocês que nos acompanham sabem, nós somos um programa ligado ao sindicato dos servidores públicos do INPE, DCTA, Semadem e da Agência Espacial Brasileira, esse pessoal que produz ciência e produz o programa espacial brasileiro. E, infelizmente, todo mundo sabe e muita gente combate, apesar de algumas resistências, o preconceito que existe contra o servidor público, muitas vezes, tido aí como perdulário, desidioso, é esse pessoal que coloca a ciência brasileira à frente com 95% da produção científica do país, concentrada em ICTs e universidades públicas. Lá em 1984, quando o senhor estava terminando a sua faculdade de Engenharia Elétrica na Unicamp, o senhor imaginava fazer parte de tudo isso? Outra pergunta embutida nessa. Como é que foi aí a sua carreira? O senhor entrou no INPE como graduado e depois foi cursando, mestrado, doutorado. Por que que isso acontece com a maioria das pessoas que busca essa carreira científica? Por que que está no pesquisador, por que que há no pesquisador essa, como o senhor disse, ambição de querer mais e progredir dentro da carreira até que o senhor chegue como primeiro servidor de carreira do INPE a atingir um posto de comando na EB? Eu agradeço essa oportunidade de expor um pouquinho disso daí. Eu, quando eu me formei, começando, comecindo a Supermundo em 1984, formando a Unicamp, né, eu fui para o INPE porque colegas meus que estavam lá disseram, poxa, bom, está acontecendo uma coisa aqui, é bacana, e, basicamente, eu fui para o INPE, inclusive no momento de contramão, muita gente estava deixando o INPE naquele momento, estava havendo uma saída de pessoal do INPE e eu estava na contramão, querendo entrar no INPE. Por quê? Porque eu estava convencido, eu queria, chame a isso um grão de loucura que tem no ser humano, eu queria fazer mestrado, eu queria continuar a questão de conhecimento e o INPE era uma possibilidade muito interessante, por quê? O programa espacial, o SCD-INPE, o primeiro satélitezinho que a gente fez lá no INPE, estava nascendo ali, o pessoal estava, ainda tinha muito de papel, tinha coisas feitas, mas tinha muito de papel, o satélite estava para ser construído e precisava de engenheiros, etc., mas precisava também de qualificação. Você forma-se engenheiro, agora nós temos curso de engenharia aeroespacial, a EBA, inclusive, ajuda a construção, promove a construção de novos programas aeroespaciais pelo Brasil, mas não tínhamos antes. Então, você se formava nas carreiras tradicionais de engenharia, por exemplo, mecânica, eletrônica, etc., e aí você entrava no INPE, no meu caso, entrava no INPE para trabalhar no programa espacial. E aí você se dizia, bom, está faltando algum conhecimento mais específico para a área espacial. Eu vou fazer mestrado na área de programa espacial. Então, fiz mestrado em telecomunicações espaciais. Eu talvez tenha sido o último mestre do programa, eu acho que o problema acabou dentro do INPE, agora não foi sucedido para outros lugares e se mantém em outros formatos. Existe ainda a pós-invocação de engenharia, mas não com o nome, acho que telecomunicações espaciais, acho que não existe mais esse nome, tem outros nomes agora. E eu queria fazer o mestrado. Eu não queria fazer o mestrado no INPE em telecomunicações espaciais. Eu saio da Unicamp com a ideia já anterior, anterior à formação, eu gostaria de continuar meus estudos. foram íntimos, se você quiser chamar assim, quero fazer o negócio, gosto dessa área, quero estudar mais. O INPE foi uma oportunidade excepcional para mim. Eu podia trabalhar no projeto e estudar sobre ele, fazer mestrado sobre esse projeto. Eu fiz o meu mestrado e demorei bastante, inclusive, para ir para o doutorado. Havia a própria atividade espacial, fazer o satélite, trabalhava, fazer o satélite junto com o pessoal de nível médio, técnicos do INPE, quem me lembra até hoje, ele trabalhava montando placas de circuito e preços para fazer eletrônica embarcada com o satélite. Hoje a gente faz, talvez, com outras técnicas, para começar a trabalhar com esse pessoal que estava trabalhando. Quando a gente consegue fechar o SCD1, essencialmente, eu aproveito com respiro, nunca foi muito grande, mas solicito uma autorização que foi concedida para fazer o doutorado. Fui doutorado na área de radar. Imaginando que, talvez, num futuro muito distante, o Brasil se interesse pela área de radares embarcadas em satélite para fazer o imajamento e é o que acontece agora. eu não vou trabalhar diretamente no projeto, mas eu vou trabalhar para que o projeto saia. Então, a carreira me trouxe muitas alegrias. Eu começo como engenheiro, depois eu passo como engenheiro de testes, depois eu pego no equipamento inteiro, sou da gerência do equipamento inteiro. Num determinado momento, eu fui da gerência de satélites inteiros, trabalhei no satélite de Sabiamar junto com a Argentina, não trabalhei diretamente nos projetos cibers, mas sempre cooperei com os projetos cibers. E aí, cheguei aqui, na Agência Espacial Brasileira. Eu acredito isso a uma visibilidade que o INPE tem, eu acho que isso é muito importante, acho que a gente não perdeu isso. O INPE não perdeu a visibilidade dele com a importância que ele tem na ciência e tecnologia nacional, a importância que ele tem para o Estado por causa dos grandes programas sobre desmatamento, sobre queimadas, sobre meio ambiente em geral, sobre mudanças climáticas, até. Ele não perdeu. Prova disso foi ao longo do tempo, sempre que o INPE teve alguma dificuldade, sempre houve manifestações, inclusive internacionais, a favor do Instituto. Eu não acredito que o Instituto tenha perdido em absoluto nenhuma da sua, dessa característica que ele tem. ele não é um instituto homogêneo, eu acho que isso é uma coisa boa. Tem várias perspectivas, tem várias formas de ver, tem vários trabalhos que são desenvolvidos lá dentro. Eu falo mais no INPE porque eu sou vim de lá, não desprezo outras atividades. A mesma coisa acontece no CTA, os aguerridos, o foco no objetivo, essas coisas existem em todo o cidade. mas no INPE, que eu conheço, eu fiz essa evolução, eu cheguei até a coordenador-geral de engenharia, substituto, mas coordenador-geral de engenharia e tinha imaginado, sentado na minha poltrona, que a carreira estava boa, eu acho que eu fiz bastante, satisfação pessoal. Outros podem ter outras ideias, mas eu gostei muito do que você fez, mas enfim, pessoalmente eu acredito que eu construí alguma coisa em termos de carreira, em termos de uma pequena contribuição para o programa espacial. E eu fiquei muito satisfeito com o convite porque o convite aponta nesse sentido também. Pessoalmente, eu fico muito agradecido pelo convite porque ele, num certo sentido, me diz, nós reconhecemos que tem alguma coisa que você acabou fazendo pelo programa espacial, então gostaríamos que continuasse isso numa outra perspectiva, no mundo livre, na presidência da agência, que é o que eu apresento fazendo, vamos ver o que acontece. Só queria lembrar, última coisa, última não, você vai poder fazer mais perguntas, eu sou sindicalizado. sócio do sindicato, não estou aqui com o número, mas tem carteirinha no sindicato, sim. A gente agradece imensamente ao novo presidente da Agência Espacial Brasileira por ceder esse espaço aqui exclusivo para a gente, muitíssimo obrigado, não só a você, mas também a assessoria de imprensa da EB, o André Barreto, que se empenhou aí para conseguir. Muito obrigado e sucesso para o senhor, viu? Muito obrigado, muito obrigado pelo apoio e pela oportunidade de imprensa. Então, óbvio, O programa Brasil Consciência de hoje vai ficando por aqui, você que quiser assistir os demais programas já produzidos, deve acessar a nossa página no YouTube. Temos também endereço no Facebook com tudo que a Rádio CT já produziu. Nosso e-mail está aí para você enviar suas dúvidas, críticas e sugestões e a gente ficar à disposição para qualquer dúvida. Voltamos na semana que vem com mais uma atração inédita para vocês. Tchau, gente. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro